na força e no poder de Deus na nossa vida, na força e no poder do Espírito Santo. Você não precisa ficar refém, presa, cativa do mal, mas você pode triunfar nele. Nós estaremos hoje meditando em uma passagem tremenda da Bíblia, Romanos 12, especificamente no último versículo desta passagem. Mas nós não podemos tirar só um versículo e deixar o resto. Ele está inserido num contexto onde você vai entender por que você pode vencer o mal. É uma palavra tremenda hoje para o teu coração, para fazer você entender que com Deus você pode vencer. Você que talvez hoje está sendo tentada a querer se vingar, a querer revidar, a querer murmurar, a querer permitir que o ressentimento, o ódio, a raiva, tudo aquilo que pode ser que venha aflorar devido à circunstância dolorosa que você tenha passado. E a única solução que você vê é o mal que foi feito a você e aí você pensa o mal que você pode retribuir. Mas a Bíblia tem um versículo de ouro hoje. Eu nem vou falar ele agora porque vou guardar para o nosso próximo bloco que é o nosso tema. Mas vou te dizer de antemão, você pode vencer o mal que foi feito contra a tua vida. E não vai vencer com o mal não, você vai vencer com algo tremendo, tá bom? Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Uma igreja abençoada, abençoadora, missionária, porque ela envia missionários, está em todos os continentes aqui da face da terra e é uma igreja visionária, tem uma visão muito tremenda. Dentro desse contexto da igreja, também está conosco, nos apoiando a Faculdade Boas Novas, que é um braço da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Aí na tua tela você vai ver o contato da FBN e como é que você pode conhecer os cursos, matrículas e tudo mais. Também esse programa, ele é um oferecimento da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Mas esse programa é um oferecimento de todos os semeadores, especificamente aqueles que abençoam esta programação. Que o Senhor lhe retribua, lhe abençoe, lhe fortaleça e que você possa continuar com esta visão de reino. Porque quem ama Boas Novas e que contribuem e quem abençoa, quem é o semeador, tem uma visão ampla do reino de Deus. Porque daqui, desta emissora, o reino de Deus, ele se estabelece, ele sai, ele entra em lugares aonde você talvez não possa entrar. E você fala, mas eu gostaria tanto que o Evangelho fosse para aquele hospital, ou para aquela casa, ou para aquele lugar distante, ou até mesmo para aquela penitenciária, aquela cadeia. Mas a palavra de Deus, a Boas Novas, entra lá. Ela entra com vida. E você que participa diretamente disso, sendo um semeador, você terá a tua recompensa, o galardão destas vidas alcançadas, pela tua contribuição, pela tua visão, pelo teu amor, pela tua semeadura neste solo fértil. Deus te abençoe grandemente. No final deste programa, nós vamos levantar um clamor pela tua vida, pela tua circunstância. Nós vamos hoje orar por uma família que está enlutada. É uma senhora que trabalha comigo, seu sobrinho, ele foi morto nessa madrugada lá em Recife. E nós vamos orar por esta família aqui em Manaus, que perdeu este jovem de 20 anos de idade. É muito triste, qualquer idade é triste você perder a vida. Mas é mais trágico quando é um jovem, em circunstâncias também um tanto complicadas. Nós vamos orar por essa família hoje. Orar porque o Senhor venha consolar os familiares, a mãe, os irmãos, toda esta família. E orar pela tua causa, tá bom? Nós vamos levantar um clamor no final do programa. Por isso você pode ligar agora para esse número, colocando o teu pedido, a tua dor, a tua causa. E nós vamos orar por um Deus verdadeiro e poderoso, grande e fiel, justo, gracioso, misericordioso. Um Deus que ouve e um Deus que responde quando nós clamamos a Ele. Portanto, estamos te convidando no final desse programa a estar conosco, a nós levantarmos este clamor ao Senhor. Amém? Eu vou agora para um breve intervalo. A minha Bíblia já está aqui de lado, aqui, aberta em Romanos capítulo 12. E eu convido você a abrir comigo especificamente em um versículo. Que é o versículo 21, o último versículo desse capítulo. Que tem um segredo, uma vitória, uma palavra de vida para o teu coração, tá bom? Eu vou rapidinho, daqui a pouco mais eu volto com você. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. E aí